Bom, então vamos lá, terceiro e último método. Então, o método desenvolvido pelo matemático Cramer é representar esse sistema numa forma de matriz. Então, aqui na primeira coluna, eu vou colocar os coeficientes, os números que estamos multiplicando a letra x. Então, aqui na primeira linha, 3, embaixo, 1. Está multiplicando por 1 ali, né? Na segunda coluna, vou colocar os métodos, os números que estão multiplicando o y. Então, aqui vai ficar menos 1 e embaixo 3. E, por último, o que está depois da igualdade. Então, vai ficar aqui igual a uma matriz aqui, 2 por 1, é isso? Certo? Coloquei colorido, aí eu já explico por quê. Bom, então nós vamos calcular três determinantes, tá? Clicando o método desenvolvido por Cramer. Então, no primeiro determinante, eu vou chamar o determinante de D, eu vou calcular o determinante dessa primeira matriz aqui, que a palavra determinante, como eu falei lá no vídeo, ela vai determinar um número para representar essa matriz. Então, vou colocar aqui e a gente já calcula o determinante. Então, só para lembrar, o determinante é o produto da diagonal principal pela diagonal secundária. Então, a diagonal principal é 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, menos a multiplicação da outra diagonal. Menos 1, que multiplica menos 1, dá menos 1. Então, eu tenho que colocar, vou colocar um parênteses aqui, né? Então, o primeiro determinante vai ser igual, aqui vai ficar positivo, então vai ser igual a 10, tá? Então, calculei o primeiro determinante. Agora, eu vou calcular o segundo. O segundo determinante, desenvolvido pelo Gabriel lá, Gabriel Kramer, é no lugar da coluna representada pelas letras de X, a gente vai pegar esse valor que está da igualdade, substituir aqui e calcular o determinante. Então, vai ficar assim, ó. Vou tentar fazer até colorido para vocês poderem observar, né? Não é um método também muito difícil, mas quando está aprendendo, parece que tudo é difícil, né? Então, vou pegar o 4 e 8 e substituir no lugar do... Menos 1 e 3. Substituir no lugar de 3 e 1 aqui. Agora, vou calcular esse determinante. Esse determinante aqui, chamado de DX, que é o determinante dos coeficientes aí, substituído por X, né? 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai ficar 12. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Como tem que fazer o menos o outro? Então, vou pôr um menos na subtração e outro menos no resultado da multiplicação. Aqui vai passar a ser mais. Então, esse DX vai ser igual a 20, certo? Agora, o último, né? O último valor aqui vai ser o DY, né? Ou seja, os determinantes, quando eu substituir essa igualdade no lugar do Y. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 e 1, que é os valores do X. Agora, eu vou substituir o do Y, né? Então, vai ficar 4 e 8. E aí, calcula o determinante, igual a gente fez um para os outros, né? Então, o DY vai ser 3 vezes 8 dá 24. 1 vezes 4 dá 4. Então, vai ficar menos 4 aqui, certo? Ou seja, o DY vai ser igual a 20 também, certo? Então, precisa calcular os três determinantes. Isso para um sistema 2 por 2. Se for 3 por 3, aí já tem mais cálculos aí. Bom, como que nós vamos encontrar os valores de X agora, tá? Como nós vamos encontrar o valor de X? Qual foi a percepção aí do Kramer, né? A gente vai pegar o determinante que a gente chamou de DX e dividir pelo determinante D, né? Fazer a razão desses dois, tá? Então, aqui ficou 20, né? Então, vai ficar 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, o X é igual a 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que vamos calcular o Y, né? Se o X eu fiz dessa maneira, o Y como que eu vou fazer? Vou pegar o Y vai ser igual a DY, o determinante dos valores de Y, dividido pelo determinante D, que é da matriz principal aí, né? Então, vai ficar como o DY deu 20 dividido por 10, né? 20 dividido por 10 costuma dar 2. Então, esses são os três métodos que aí vocês vão escolher, tá? Dependendo do sistema, pode ser que fique mais fácil resolver por um, pelo outro, tá? Aí vocês que veem, né? O bom é vocês escolherem um método e ficar craque nele. Eu, como um matemático, tenho que saber os três, né? Pra auxiliar vocês e tal, pra ver qual que vocês acham mais fácil. Mas vocês escolham o método que vocês acham mais agradável aos olhos, tá bom? Então, é isso. Forte abraço, bom final de semana a todos. Na segunda-feira eu posto mais uma aulinha de matemática aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos.